E o presidente Jair Bolsonaro, ele participou da festa de peão de boiadeiro em Barretos, que é uma festa enorme, consolidada, gigante, e ele se emocionou durante o discurso, durante as homenagens, e você vai acompanhar agora como que foi esse momento. Ser esse homem vale a pena, e ele vai fazer de tudo pra honrar o voto e a confiança de vocês, porque ele é um homem de Deus, é um cara que quer a coisa certa, é um cara que tá peitando o sistema, um cara autêntico, não é um presidente vaselino, não, é um presidente de verdade, um homem que defende a cultura, que defende a família. Valeu a pena, vale a pena estar aqui, valeu a pena Bolsonaro, valeu a pena Brasil, quem ama Deus e acredita que a vida vale a pena, levanta a mão, bate em palma e dá um gritão aí. Obrigado meu pai. O homem que vai mudar, que mudou, que tá trazendo a credibilidade no Brasil, pro mundo. A nossa autoestima, a nossa confiança, senhoras e senhores, com a palavra, o excelentíssimo presidente da república, o mito Jair Bolsonaro, por favor. Brasil. Amigos de Barreto, amigos do Brasil, não há emoção maior do que ser recebido com tamanho calor humano. E todas as vezes que eu estive aqui, vocês foram simpáticos demais para comigo. E a confiança, ao longo do tempo, foi nascendo. E hoje eu digo a vocês, respeito todas as instituições, mas lealdade eu devo a vocês. O nosso Brasil está acima de tudo, e eu tenho Deus acima de todos. Este momento, onde tantos criticam a festa de peões ou a vaquejada, eu quero dizer que com muito orgulho estou com vocês. Para nós, não existe o politicamente correto. Faremos o que tem que ser feito. E já que tem muita gente no campo aqui, diz eles que, por ocasião do encontro do G20 em Osaka, pela primeira vez na vida, Os poderosos do mundo todo receberam o presidente da República do Brasil em pé de igualdade. Não voltei para cá para demarcar terras indígenas, quilombolas, ou, cada vez mais, sendo xiita na questão ambiental. O meio ambiente pode e vai casar com o desenvolvimento. Enquanto eu for presidente, o desenvolvimento estará acima de tudo. E dizer que, como eu tenho fé, tenho amor a vocês, eu farei aquilo que tem que ser feito. Vocês contem com uma pessoa que teve a honra e a liberdade de escolher um ministério perfeitamente afinado com os interesses do Brasil. Pela primeira vez em nossa história, temos um presidente que está honrando o que prometeu durante a campanha. E a minha promessa é com a honestidade, é com a fé, é com a simplicidade, é fazer com que vocês realmente se orgulhem de ser brasileiros. A nossa bandeira, verde e amarela, orgulha a todos nós. E este momento é também de paz, de alegria e de reflexão. Obrigado a Deus pela minha vida. Obrigado a vocês, que em grande parte, pelas suas mãos, me colocaram na situação que hoje me encontro. Meu muito obrigado, Brasil. Muito obrigado, povo brasileiro. Brasil acima de tudo, Deus acima de tudo.